Hoje iremos fazer um ovo fofo como você nunca viu Vamos começar adicionando em recipiente dois ovos Vamos separar a gema dessa clara, aqui tirei com as próprias mãos Mas se você preferir pode utilizar uma garrafa pet, fica da sua preferência Ou até mesmo passa na peneira Adicione essa gema em outro recipiente Reserve essa clara ao lado Na gema vamos adicionar pimenta do reino a gosto Sal a gosto E vamos misturar muito bem Reserve ao lado Na nossa clara vamos adicionar uma colher de chá de açúcar E vamos bater muito bem Até se transformar em clara e neve Esse é o ponto ideal Vire a vasilha, se ela não cair já está no ponto Vamos pegar a gema e adicionar tudo nessa clara Vamos misturar bem devagar Após misturar vamos pegar em uma frigideira, vamos adicionar manteiga E adicionar todo nosso ovo Vamos tampar e deixar em fogo baixo até dourar na parte de baixo Assim que dourar vamos destampar e dobrar esse ovo ao meio Desse modo Vamos tampar e deixar só mais um pouco E já está pronto o nosso ovo Pessoal, esse ovo fica incrível, super fofo E eu tenho certeza que você vai amar Faço na casa de vocês Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Um forte abraço E valeu